Então aqui vamos pegar... Inclusive acho que esse que eles arrumaram né Que não tinha prêmio aqui antes, só tava o texto Vamos pegar esse aqui, alimento né Só de alimento, sem alimento a gente não matei o exército Show Outro de meu caminho Matador da Mergue Muitos diriam que separar a criança de sua mãe é um auto cruel Não tanto com Skataki e seus fímeres no entanto Eu to Mearg Skataki Mônus com trinidades grandes mais 12 Imune desgaste provocado pelo pântano do exército E taxa de reposição de baixa mais 6% Ok, muito bom Aqui... Pode colocar isso aqui, mostra pra eles Pele verde algum seria idiota a ponto de se engraçar com a bruxa troll do rio Ou ela pode decidir que certas medidas possivelmente fatais se fazem necessárias Vai dar mais 25% de aura de liderança Mas sim Taca de novo aqui Aqui é o perdi vigente hein, 52 Não me pariu E meu Deus Estou me pariu Ok Agora a gente vai aqui pro pântano Da vila flutuante Eu não tomo atenção, mas chegar lá que é o problema E esse daqui de cima A gente vem pra Grumigdal Porque pode ser que eles tenham atacado aqui Embora acho que eles vão recuar, eles estão em desvantagem pesada aqui Eu não vou recrutar mais um dos goblins aqui pra atrapalhar eles Pode ser ser disciplinado aqui Vamos recrutar Tem algum nome pra esse cara aqui Deixa eu ver Não, só tem nome de herói de senhor de exército aqui A hora de refletir A hora de refletir A hora de refletir E aqui a gente coloca o sol púrpura de Xerxereus, uma esfera negra colossal de bordas púrpuras se materialize, aqueles que não escaparem do sol toque cristalense estarão amaldiçoados eternamente Imaginarei Cozango, você falou o que da facção antecipada? Falei nada Agora a gente já sabe qual que é, não sei se tem alguma coisa para falar A gente já sabe o que é os ogros Da pré-venda, você tá falando? Eu vou ter que trazer você para cá, amiguinha Show de bola Show de bola Põe aqui de aumentar a renda, já que aqui tem 2 puertos Mesmo perdendo uns 50% aqui por causa da região ser inadequada ainda essa vinda vai dar um bom dinheiro Eu queria trocar uns Trolls aqui por Trolls do Rio mas não vai dar não Trolls, 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 Trolls Acho que os Trolls de pedra, eu não usei isso para nada ainda Pode colocar a estrada aqui Hermos Põe isso aqui para melhorar o porto depois que dá dinheiro Palácio do Mago, pode melhorar essa daqui, coloca a estrada que dá dinheiro Ok Tô com dois Stagg lá em cima para bater nos Firmier, dois aqui embaixo, eu tenho cinco Stagg não é? Um, dois, três, quatro, cinco, cinco que eu tô montando agora Vai ter que ser dois cada linha de frente aí Tem que achar esse full Stagg deles Tá em algum lugar, tá em guerra com alguém esse cara aqui? Tá abrindo Tá em guerra com o Cet e com os Arqueiros do Orion ali Vem com a gente Palácio do Mago para Palácio do Patolino Não tem nenhum pato aqui, mas ok É só Trolls só Ahn, esse daqui Vamos concluir algumas coisas aqui que eu já fiz Trolls 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 É, ele tá recuando para a vila Até melhor É porque eu comecei a tomar atenção ali Acho que esse era o... O ritual das névoas lá Ou não, porque parou Entendi Tá, ataca aqui agora Então a gente vai recuar para o lado do rio Não, tá de boa Acho que é mais fácil para esse aqui atacar aqui não? Você vai atravessar esse riozinho aqui Chaga do Guerreiro Essa arma perturbadora espalha uma maldição à sua volta Incapacitando as habilidades marciais do Guerreiro Compensa cor para cor mais 2 Habilidade passiva Chaga do Guerreiro Pessoa cor para cor mais 2 Habilidade passiva Chaga do Guerreiro Tem que ser rápido Tem que ser rápido Tem que ser rápido Descubra Música 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 Oh, saiba Trolls Encima Música 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 Nossa, eu realmente preciso pegar uma região boa, velho É pegar essa região aqui desse deserto e vir pra montanha de Karekzorn aqui, velho Porque aqui, pelo menos a montanha, é a região adequada pra gente Que é muito ruim recrutar aqui, velho Dá pra ver nada aqui Opa, apareceu o exército Emboscado aí, torço pra que eles não venham Eu vou continuar danificando o muralho do Cétric ali até chegar a hora de atacar ele Rompimentos infinitos Ah, o Raik pode melhorar pra gente melhorar seu porto depois Valeu Aqui, coloca a estrada E é isso aí E é o turbin vindo de volta Cara, eu pretendo atacar o Gringor sim, mas aqui, como eu falei aqui, se eu deixar o inimigo pra trás Eles vão me atacar em qualquer cidade que eu vou perder, porque não tem guarnição Então eu tenho que eliminar a galera que tá aqui perto primeiro Mas eu tô montando um exército lá perto, vitória pírica aqui Como essa vitória pírica, eu não sei, velho Porque se eu lutar esse aqui, eu sei que eu perco Eu não vou nem lutar, eu vou recuar Recuei, vamos ver se eles vão ter alcance de novo ou eu vou pegar eles sozinhos Ok, então vamos lá lutar agora Vamos ver se a vitória pica mesmo Era ridículo Aí dava mó medo E já chegou uns comentários desses bots aqui no novo canal Ah não, eles me tapearam Comprou um NVMe Não tem como não, velho Sou pobre Cadê meus três eventos de magia que estavam aqui, velho? Sumiram Alguém roubou meus eventos de magia Achou todo mundo aí, bora Todo mundo na mesma unidade, hein Ah meu canal já é pegadinha, canal bom, velho Todo mundo sabe disso Sempre foi um canal de pegadinha Onda, onda, olha a onda Eles estão tentando, filho, pra enfrentear Tá, o Xabit foi rápido dessa vez, hein Só bora É isso, vai, não tem erro É o mesmo esquema de quando eu joguei com o... Com o Trog, velho Se os caras tivessem só monstros, velho Juntam todos os monstros E é isso, eles não tem como lidar com todos os monstros Aí você vem e vumbi está nas costas dele assim, ó E aí já marcha a comunidade inteira ali Vamos mandar mais uma onda Onda, onda, olha a onda Já que eu vou gritando vai... Vib! 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 Não... Bandei... Viva a sua mão... Fica! RECO! Ficou-se! Viva a sua mão! Viva a sua mão! Viva a sua mão! Viva Trow Hague! Viva Trow Hague! Viva Trow Hague! Viva Trow Hague! Não! Viva Trow Hague! Eu preciso de uma onda aqui Só um pontinho É de sacanagem Power of River Power of River Já matei 200 aqui com a outra Mas assim ta foda Eu preciso eliminar aqueles arqueiros Atrapalha muito a liderança esses arqueiros lá no fundo Eu suponho Deixe seu arqueiro Eu estou pronto Se matar isso o Shabit já ajuda Daqui a pouco tem outro cuspo para lançar Já vou recuar aqui Recuar também minha filha Tem que lançar os cuspos E para cá A gente vai lançar desse lado aqui Não não ai não ai não ai não Aqui 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 A f... Fuck Agrupem-se trolls, agrupem-se Vai lá pegar os arqueiros deles com os meus heróis Esses são mais rápidos que eles Então... Quem for voltando ai vão dar a volta Você parou amigo, vai atrás dos caras O que aconteceu na tumba aqui? 3500 Vai dando a volta, vai dando a volta Vai fazer os caras cairem na bait Vai ver se a gente está caçando os arqueiros deles nem tão... Ligado no que está acontecendo Vai fazendo a arma Aus... Os caras estão prontas Os caras estão prontas Madro... Ok Sim! Tá pra você, amigo. Corra! Tem uns grupos deles aqui que estão tentando acercar a gente. Dá pra pegar eles. Quer ir para dar uma força aqui, Q&A? Ai, bem! Apenas faço a justiça disso, qual que a gente está fazendo? O Xabit aqui foi... Apenas juntar essas pessoas batendo esses caras aqui. Deve nos atendem. É isso ai Assim tem que ser Vou ter que ir o esqueleto Tá de boa Tá, sai correndo de novo Não sei que mandei algo que foi me repassado de algum lugar Essa fonte tem certeza que pode parecer real Fonte Arial 12 Tô tomando flechinha com meu carinha É zoado Tentando passar o troll suíço pra ajudar a pegar aqueles arqueiros ali Vê se não eles vão matar a Mario Se matar acho difícil com flechinha Tem regeneração Mas assim é preocupante Caraca Olha esse Aqui onde a briga tava estourando Tá louco Agora estamos de alabarda Tá quase aqui Ok Dez Nove Oito Mago voltou Pode voltar pra cá vocês Volta pra cá Não sei que eles não cansem porque são morto vivo né, graças aos meus mods Não é com isso que eu tô contando É só aproveitando mesmo que a gente tem mais mobilidade Pra pegar a galera desse que tá perdido no mapa Que é assim, porque ficar brigando de frente tive que não dar certo Que agora eu vou aproveitar e chamar os Trolls da água ai Os cara viu o Trolls da água chegando e tremeu na base Olha lá, tudo deetando Acabou-se Rapaz Aqui o bagulho foi feio Aqui o negócio foi feio 355 kills pra nossa Correr com frio aqui Nossa bruxa dos mares Uma boa batalha Uma boa batalha Ficou não lutado direito né E rapaz Tá aqui vamos pegar reposição e alimento né Que o negócio foi louco Mas tá pronto E agora o bot deserto tá com a bagarli Ah, se já tem no armor 3 Então esse botão de rematch já tá bom demais né Pelo amor né Ah sim, se bem que tem rematch na batalha customizada né Se você ir lá na batalha customizada até do armor 1 E você perder uma batalha ou da ES Tem lá o rematch Claro que era na campanha né Que é onde mais importa pra mim Que eu tô cagando pra outra batalha Mas... Vamos torcer pra que seja aqui na campanha Tá, eu não consigo alcançar a vila flutuante ainda Difícil andar nesse lugar né véi Meu amigo Dor e sofrimento andar aqui véi Eu posso torcer muito Essa dúvida Estou ali pra ter uma fantasia Joy Tem assim naEDA Agora deve tá bom Vai morrer alguém? Só os goblins, então tá de boa Goblin não é ninguém Ih, rapaz, eu tenho marco de escavação aqui, ó Vou fazer, óbvio, vai dar mó dinheiro pra mim? Vou escavar essas pirâmides tudo aí, velho Aqui a gente pode colocar ataque corpo a corpo Pra você colocar Vou frenesia aqui Aqui pode colocar evasão, que eu quero liberar A vingança do Vanspirito pros Trolls Não encaixa muito bem, eu acho que teria que inventar uma magia aí, velho Eles querem invocar um barcão do nada, foda-se Eles querem invocar um barcão do nada, foda-se O que é isso? Ah, eu sou chato Eu não posso ir, mano Eu não posso ir, mano Esses portos aqui de Barakivar e também dos anões devem dar uma grana pra mim Um baita pra mim Puxem-se E um baita pra mim Vamos ficar em caixa Oh, mas eu posso tentar Vamos ficar em caixa Você vem vindo pra cá, quero ver como é que tá a situação das montanhas que a gente tem que recuperar ali Que é um dos objetivos, né? Pegar aqui a água empesteada Que é da onde a gente foi expulso Deve ter algum marco ali, imagino Nada que dê pra aumentar aqui que vai me dar dinheiros Então... Não precisa fazer nada, não precisa gastar nada Mas tem outras tribos de Trolls não jogáveis? Não, todas que tem aqui no meu jogo, pelo menos, elas são jogáveis Que a do Uggman é do Troll, né? As únicas duas que tem Quando você não tá jogando com os Trolls, no entanto, aparece uma facção ali em cima Além da tribo do Uggman, que tá só com o nome de Trolls Que não é o Uggman, então é uma tribo adicional que você não joga Mas só aparece quando você não tá jogando com os Trolls Quer dizer, aquelas facções de fim de turno que não tinha antes são o que? Esse é o mod que eu coloquei na coletânea agora Que... sabe quando você joga com o Codos dos Vampiros no... Então você pode ir lá e brigar com elas pra pegar espólio Pegar tesouro E elas vão ficar passeando entre os portos da cidade Como se realmente tivesse sendo um comércio, tá ligado? Elas vão ficar passeando pelo mapa aí Eu não aguento mais Eu não aguento mais Eu não aguento mais O que eu vou fazer pelo menos Ah não, velho O cara tá vindo aqui O Rairofanto Ele tá tentando montar exército aqui, mas eu não vou deixar Não deixarei, velho Não renunciarei O Rairofanto O Rairofanto Para de cobrar tributo por enquanto que eu vou ter que pegar o Cassinão ali, velho Senão vai ter rebelião Aqui a gente pode tacar agora a Vila Vitória incontestável Então bora, só tem Goblin Finalmente uma região que é adequada, velho Nossa Só alegria Aqui pode colocar... Aqui pode colocar... Ah, você não tem a habilidade de liderança, só o Ugma que tem Aí é triste Opa, não Coloca a força da arma Eu deixo a porta abrir para os garotos Eu deixo a porta abrir para os garotos Quantos rompimentos vai ter aqui? 7 romp e meios Não tem nem buralha mais Tem que ter uma surpresinha quando eu chegar lá perto Vamos lá Coloca a mausrololó amarvada de novo Vamos lá No caminho! Por aqui! E passa Grandes vozes Aquela facção mercenário do Imperia ainda tá viva Morreu na live de hoje Já faz uns turnos aí A sua sorte, Sete, é que essa cidade das fontes aí não pertence à provis que eu tô pegando agora Senão eu ia ficar puto Deve tá acabando ali meio daqueles ars lá em cima que eu tô recrutando Aí minha renda vai despencar É, minha renda deu uma despencada Acho que acabou Caraca, que timing né Deixa eu ver, eu peguei mais Troços de pedra agora Posso pegar aqui o que agora Que vai me ajudar Goblin arqueiro talvez Que fica de distância, dá dano Não, não, eu já tenho mais arremessador de osso, não precisa disso Tem antifantaria Nossa, Karen, aqui é Karen, mas vou pegar mais dele E mais arremessador de osso Estão chegando em Morcai, agora Estão chegando em Morcai, agora Estão chegando em Morcai, agora Em algum dia eu chego Em algum dia eu chego Estou chegando Eu vou Eu posso vir ajudar com o Boom aqui 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 Pode colocar aqui Aumentar a capacidade Na verdade, põe em Corpo que sai ordem pública Ataca corpo a corpo Se troll Vamos colocar A vingança do Van Espirito, né Vem que a braça do Kraken é mais legal Acho que combina mais com eles Quando os poderosos tentáculos do Kraken Agarram a presa Somente os mais fortes conseguem escapar A menos que você seja o Jack Sparrow Atacar se não Tá com a A Fatandira lá, né Vamos ter que ir pra lá Porque se eu não pegar aquela cidade ali A província nunca vai estar estabilizada Será que no 3 vem alguma facção de gigantes Acho que não tem facção de gigantes, né Não tem gigante inteligente A ponto de controlar uma facção No universo de Warhammer no geral Mas o Jack Sparrow morreu? Morreu nada, velho Quem tá aqui com a minha É a cidade Cara que as gal Aqui os Femers Legal que essa facção dos trolls consegue ver quem tá embaixo da cidade Nas ruínas Normalmente você veria ruínas ali nos escapes dos Femers O Oglin tá indo, velho, mas ele tá recrutando agora É então, tinha os gigantes sim Antigamente tinha, mas atualmente no período que o jogo passa não tem, né Aquelas espadas que a gente encontra no mapa lá Aquela caída, aquelas Aquelas armaduras caídas na terra Aquela era dos gigantes antigos Que eram sinistricamente grandes Mas agora não tem mais nada deles O Zogro fez banquetão Sinceramente nem lembro como é que é o começo do filme, João Faz tanto tempo já Já fazem 84 anos Eu não faço ideia como os Ogros venceram É porque eu chegou a... Imagina, você é um gigante sinistro Imagina lá, você é um gigante Eu sei que é difícil, mas Imagina que você é um gigante sinistro, tá? Eu sei que é difícil Aí, meu Se ela tá gigante sinistro, aí vem um Ogro E dá uma mordida no seu dedão, assim Nyao Só, pô Um Ogro, né? Olha o que que é uma mordida Vai com um pedacinho ali É um mosquito, velho Aí vem dois Ogro Nyao, nyao Só, pô Duas mordidas, dois Mosquito, né? Aí vem cem Ogros te morder Aí vem... Caraca, perdi o pé inteiro Aí, caraca, vai, já era Vai pro Espetos Ué, mas aquela música lá não era pra chamar o holandês voador? Não tem nada a ver com o Jack Sparrow, acho Ih, rapaz, olha o Zelf Tudo bem, que o Zelf do Maranhão de Declarar a Guerra fica parado, né? Vamos ver se eles vão fazer alguma coisa Não tem ninguém em casa não, hein? Mas tem 20 na guarnição Triste que a Floresta dos Elves também é inadequada pra mim Se não a gente pegava Você tá me saqueando, certo, cara? Ah, não Inaceitável Mas não, ainda não conseguiu alcançar a cidade, velho Caraca, que tristeza Que tristeza que ia atacar esses lugares, mano Próximo turno tem que ir, mano Eu posso Não interessa Não 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 É, eu botei aqui pra Floresta depois, senão os caras vão me atacar lá atrás Depois pra cima do Sétega, porque, né? Sétega tá ficando ousada aqui Vou ficar aqui colado na desfiladeira, Fatandira tá aqui, né? E tá em guerra com os orcos que estão aqui com dois exércitos, então talvez eles matem ela pra mim Pega mais um arremessador de osso E vamos pegar Goblins Nananana Nananana Trós da Floresta? Assim que a amuflagem, né? Pode ser útil Depois já vai começar a atacar ali os anões Então eles tiram os rumores Persistentes de um punhado de peretonianos Da montanha Os boneguerster comem todos os locais cavaleiros Reivindicados das aldeias Não entendi nada Ah, os ogres gostam de variar o cardápio, né, Meg? Imagina você ter que comer a mesma coisa todo dia, velho Se for farmar a escape, não tem graça Os caras perdeu ainda, velho Nem fudendo Pactos na agressão com Morgon Não Vai, você gosta de força a um, hein Pega a nós Pega a visão, pega a visão Não vou fazer paz com esse cara aqui, velho Não tem a visão a nós também Depois provavelmente eu vou atacar ele, mas por enquanto Sprawling Troll Tool Anderugma mortos, hein Ferramenta dos Trolls Sobre Uggma mais ferramenta Renda depoente de saques mais 20% Alicóptero tributário de todas as províncias mais 50% Agora a gente tá rico, né, velho Só alegria Só alegria Nadando no dinheiro, velho O que eu posso fazer aqui agora? Redizer a manutenção dos Trolls eu serei uma boa Fazer isso aqui, velho Redizer a manutenção dos Trolls Aqui pode colocar aterramento E agora se a gente alcança o Morgon Finalmente Caramba Pior que eu acho que nem vou precisar lutar aqui, hein Ao menos seja um mapa legal Não é um mapa legal Precisa de ajuda do outro exército, mas nem precisou Pode colocar esse daqui A besta caçada Não importa se você é um dos primeiros chupadores de sangue Uma besta pode ser encurralada e eventualmente morta Derrotou o Shuran Dimensão da hora de liderança mais 20% ao atacar Chances de se defender de Boscara mais 20% para a Zéria do Senhor E aqui pode colocar aumentar a renda Tá, Uggma vai pegar a nossa cidade lá que Ele tem que retomar agora, né, cara, é Kasgal Então ele não pode ir para lugar nenhum Eu acho que vou mandar aqui para pegar a cidade da Fatandira Já que provavelmente ela vai atacar a gente daqui a pouco Por aí para cima dela Oggren, você precisa de alimento? O Masturbo está com menos ainda, então Vamos dar um wake para a Fatandira Aqui tem elefante, elefante deve dar um bom alimento Vamos lá, vamos comer uns elefantinhos Pelo amor de Deus, peta, eu não como elefantes Não sei nada agora, estou vendo Ok, Ogros, já que vocês são mercenários, vocês vão na frente para mim para quebrar o portal Quando você sofre? Os cobertos Vão se gritar, vão se gritar, vão se gritar 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 E fez a história ao historiador da parada Isso que deixa mais legal para mim Aí fica na sua interpretação, se você acredita ou não Esse jogo eu não vou conseguir quebrar a porta, não acho Estou passando fome ali, literalmente Vamos, ogros, façam a função de vocês E quebrem de portão Rapaz, passar aqui vai ser difícil Vai ser bem difícil Passar ali, velho Mais, 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 mais Falou, Matheus, boa noite Falou pela presença Parabéns de novo por ter passado O vestibular que você queria Os burros gostam de ficar tomando pedra Noventa e dois Um, dois, três Vai, filhão Eu sou o overlord Deixa meus Squeaks em paz, pelo amor de Deus Rapaz, a gente não passa aqui não Não tem como, velho Só se eu passar, eu tô compelando e ignorando todo mundo no portão Mas aí os caras vão correr na hora Mas vamos embora, eu confio Quanto quer pausar o negócio do crack, hein? Quinze Mas que inferno Não dá pra entender nada O que está acontecendo aqui no meio Olha o tanto de Squeak devorado, mano Olha o tanto de Troll morto Eu acho que na real vou ter que invocar o... Esse cara aqui, hein Pra ajudar a gente a passar, velho Tá foda Venham todos, todos Venham todos Vamos chegar naquelas catapultas ali As manganics Elas atiram mangana, gente Chegam Força, gente Força Vocês chegaram nos projetos, velho Não nos deixe agora Mas é galor do Orgrin Ele era um Troll comum Mas podia lutar com qualquer goblins Para preferir essas cavernas Matou três goblins chefão Mais uns 175 goblins E um chamu de terror É, um goblin com certeza teria medo de um Troll, velho Com razão, já que ele quer comida Aquele dano é horrível Respeita meus Troll, hein Eles estão dando o melhor deles Acho que nem uma facção que eu joguei até hoje importou tanto que afeta a liderança Sim, se fosse o Troll de fato O Troll seria a comida Pegamos meio Adeus, Arábia Agora é onde você lembrar, né Quero elefantinho no espeto Cuidado do elefante Se o Arábia fosse um pouquinho mais gordo, esse elefante estava desmembrado Mas rapaz, olha o tanto de gente que morreu aqui no portão Os Squeaks tudo devorados Só tristeza Tá, vamos ocupar aqui Próximo turno, Rebelião da Massa, hein Outra escavação aqui da pirâmide de Katep Vamos pegar as riquezas, obviamente Faz a pilha de Kaka Estregada pra dar dinheiro E vamos aumentar essa rainha em 400% aí E vamos aumentar essa rainha em 400% aí Corpo a corpo também Terceira Ah, manuten-se O Grin era amigo de um orc chamado Bob E desejo encontrar ele em oito picos Cara, ele pode até desejar, mas ele está bem longe lá agora Em algum momento ele pode acabar chegando lá perto Não garanto nada, mas... Torta Vamos civar Eu deixo as portas abritarem para os garotos Agora deixe a porta abrir para os garotos O que você quer? Eles não sentiram uma coisa Que é uma desculpa Próximo turno está pronto Essa belezinha Os anões estão com 11 cidades Boa parte tudo lá para cima Aqui para baixo o Gringor não deixou eles passarem Está de boa Qual o nome do Troll do Overlord? Gigante do Leste? Sei lá Faz tanto tempo que eu não vejo o Overlord Acho que já esqueci as coisas Vou ter que arrastar tudo de novo Quando começar a assistir a nova temporada Olha lá Agora fodeu Começou a perder a cidade aqui atrás Aí é foda Não tem como defender não Nossa ele pegou a pirâmide negra Cacete viu Por isso que não pode deixar uma facção viva lá atrás Vou voltar os 2 stacks que estão ali para Encar se não Para pegar a pirâmide negra e a cidade do Cétrica Senão a gente vai perder muita coisa Deixa quieto pegar ali Cara casgou agora Vou voltar com o Ugma também Vamos bater no Cétrica aí e ficar livre disso Aqui você consegue atacar sozinha O Ugma a gente vai vazado daí Pô só porque eu fiz muitas ações de herói contra você se me odeia Que absurdo Tá O lugar mais perto que eu posso recrutar seria aqui Nas montanhas Qual que é o próximo troll que tem que dominar Ahn Nossa velho o nome que me manda Meu Deus do céu Foi essa época que a galera se esforçava para mandar o nome de De senhor Porque olha isso aqui Mas se isso aqui não foi uma testada no teclado Eu não sei o que é Atenção W V K T S V U D B K Isso aqui não é uma testada no teclado? Carneceira Meu amigo Vou colocar só disso aqui Forest Rolls pra caralho O Grimm O Grimm Vamos atacar esse rebelião que eu preciso pegar alimento Vamos atacar esse rebelião que eu preciso pegar alimento O Grimm O Grimm Esse exército aqui ele não está mais forte que o do Grimm O Grimm O Grimm tem magia Então eu vou voltar você O Grimm O Grimm Ainda tem o zíquo do Zell pra me atacar, né? Aqui pra esse militar aqui dos caras também Põe o braço do Kraken Até eu chegar lá no site eu vou conseguir pegar qualquer stud que ele atacar, mas não tem como defender não A guarnição é realmente horrível Josefildo Descer você agora não vai fazer muita diferença Fica aqui na cidade de Siskia aqui, a sua família de balaia Que eles já pelo menos começam a atacar eles pra mim Que eles que são a cidade que eu tenho que pegar Que eles que são a cidade de Siskia aqui Coloca o nome de uma das unidades de ogro da floresta De Foch e Gamp Mancada, 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 senti a maldade aí Não tem como assassinar, tá exausto, então Soca na guarda aí Hummm É isso Passar o turno e... Vamos ver o que a gente vai perder aí que tem que recuperar depois, né? Vamos ver o que a gente vai perder aí que tem que recuperar depois, né? Aí vem uma facção que não tem guarnição, velho Aí como é que você faz pra defender as coisas? Só chora Mas se ele vier pra cidade da direita aí tá de boa Porque as mais recentes que eu peguei então não tá nem evoluída Caramba, eu já pedi o pizza, velho Mas tinha perguntado o que eu mais odeio de coluna... Aqui ó, o que você mais odeia, coloque na pizza O que você mais odeia, coloque na pizza Eu odeio que coloque cebola, eu prefiro milho ou tomate Mas não coloque cebola, faz favor Cara, o que eu mais odeio, coloque na pizza, velho Assim, eu gosto bastante de pizza de catupiry com frango Mas falar pra você que Quando tem muito catupiry, muito, muito tipo exacerbado Eu acho muito enjoativo Então acho que isso me incomoda O resto, não tem problema com nada, velho Que vie aí a gente tá comendo, velho Foi isso que ela disse Chef Hugman, vamos descer lá Venha para cá Tem gente aqui, né O Hierophanto Pode ser que o Cetrica venha em marcha Pra pegar esse cara aqui Com certeza, mega louco Com certeza, mega louco Como não? Ok Boom Pegadinha canal boom Ataca essa desfiladeira aqui Tá dando poucas baixas, né Mas poucas baixas em Trolls Confirmo muito não Mas eu vou colocar automático É que tá vindo os firme ali em cima Eu tô com um pouquinho de medo de Quantos vão sobrar Até que eu acho que tá de boa Aí aqui pode colocar vida É que essa região do pantano é horrível pra andar Qualquer facção que vier ali Não tem caminho subterrâneo Se tivesse seria mais fácil Não tem caminho Não tem caminho Não tem caminho Vamos fazer o seguinte, meu amiguinho Preciso colocar você dentro da cidade, né Preciso colocar você dentro da cidade, né Por favor Você tá dentro da cidade, você não tá refletindo pelo global Porque eu preciso montar um exército rápido Você ainda tá vindo com tudo Tenta bloquear aqui essa cidadã Pra não atacar a gente aqui embaixo Tenta bloquear aqui essa cidadã O que você quer? Acho que foi, não sei É, foi, top Assim a gente ganha um tempinho aí Pra assim Epa Você vê que só tem bugler aqui, né E um bugler mago Dos goblins Eu acho que o Cetra vai vir em marcha pra cá E atacar com esse cara aqui Possivelmente Tô Torre negro de arca Vamos melhorar você Que também está vizinho agora do Cetra aí, né Pra você criar ataque você E... é isso Tão chegando nos ratinhos Aqueles goblins do jogo parecem diferentes Os dos Femir ali Eles são diferentes porque eles não são exatamente goblins Eles são os buglers Os buglers eles... são goblins do pântano Então eles são... tem coloração diferente Eu acho que o Cetra não alcança de novo se eu recuar Embora que tá dando vitória pica Ah, eu vou resolver Tô nem aí Lide com isso Cetra apenas lide com isso Por ter me atacado Gringor, tô ocupado aqui, dá licença É, os dos ogres também Se eu não me engano São os... O que é? Os buglers Também Perder um troço listo aqui Metade boa Fatandira já era Ih, rapaz Aí é pra começar a ficar preocupado Põe só o Púrpura de novo Chefe Ugma Tá muito ruim Tão saindo desse pântano, cara Tão saindo Algum momento a gente consegue Põe só o Púrpura de novo Aqui, acho que você consegue pegar a fonte da vida eterna sem morrer. Conseguir, sucesso, que a reposição tá horrível aqui, velho. Forquei-os! Estamos chegando, estamos chegando! Bom, subiu de level também, coloca vida, você coloca a facada nas costas, você coloca a resistência global, resiliente. Acho que eu vou tentar emboscar esses caras, hein? Só tentar vir pegar minha cidade. E antes de eu ir pra cima desses Skaven, eu vou realmente pegar esse cara aqui embaixo, velho. Esse Spheemir. Tá dor de cabeça, velho. Deu outro herói. Deu certo? Acho que deu. O cara não consegue sair daqui, velho. Sim, tem que ser. O Goblin é herói, é pra encher o saco, velho. Melhor esse porto aqui, vai dar dinheiro. Esse daqui, vai dar mais ordem pública. Tem mármore aqui, ok. Não cobre tributo que eu tenho que pegar numas depois e passa. Não sei como funciona essa mecânica de comida, não é bem a mecânica... é, é uma mecânica, é mais ou menos. Assim que eu recruto um exército de Trolls, ele fica alguns turnos como se ele estivesse bem alimentado. Então quando ele tá bem alimentado, todo exército dele de Trolls ou qualquer unidade que tenha nele, porque tem Goblins também, né... Ele custa 70% a menos, enquanto ele estiver bem alimentado. A cada povoado que eu ocupo, ele, tipo, renova a alimentação dele por mais quatro turnos. Cada batalha que você ganha, que você devora os sobreviventes, você ganha mais alimentação por quatro turnos. Então, se acabar a sua alimentação daquele exército, a manutenção volta ao normal. Então fica muito caro o seu exército. Então sempre tem que tentar deixar os exércitos bem alimentados, porque a renda dos Trolls não é uma maravilha, né? Se você não tiver as cidades aí dando dinheiro, senão você tá ferrado. Então fazer essas longas viagens aí, tipo, eu ter que voltar dando esse caminho, por exemplo, aqui... É complicado, porque eu fico perdendo comida por turno. Aqui em cima é só trocar o ícone mesmo, nada demais aqui. A mecânica é aqui mesmo, que aparece ali, ó. Bem alimentado, turnos restantes 69. E nós estamos cheios agora, que tá a descrição ali. A reduzir a manutenção em 70% e aumenta a reposição de Barthes em 10%. Estou chegando, Cetra! Está pronto? Para ser macetado. Está bom! Está pronto! Estou chegando, Cetra! E não está pronto? Venha para... Cá? Estou amostando a palestra? Dormir... Faz! Dormir... Dormir... Estão escutando em algum lugar, é só questão de achar É, aqui não é pirâmide negra Os porcos da corrupção não me ajudam muito, não tem nem porque pegar isso Vou começar a melhorar as habilidades de combate então José Fildo, acho que os caras ativou o seu sentido ali e pressentiu que você estava indo por cima aqui Vai descendo ai Esse daqui, pode continuar puxando seus trozos ai Pelo visto minha boscada não deu certo, porém Tem um exército em marcha aqui, moscando aqui ó Ou ele me buscou, vamos ver, acho que ele me buscou Não, esse exército dele está bem longe Minha boscada Não deu muito bom Cogumelos do Pílio Insano Os chamados do Goblin da Noite preparam uma potente poção de cogumelos Que quando ingerida faz os fanáticos girarem até a formação de um tornado furioso e mortífero Vai reduzir o tempo de carga da habilidade em 30 segundos Esse aqui pode colocar... Mais vida Alguns mercenários nem vou usar Esse aqui eu já li, tem o botão da Meg Na verdade é Mearg né Meg E aqui E aqui Bloqueia esse cara aqui, para ele não fugir Caraca, esses Goblin é muito God Como não Esse cara é muito God Agora eu vou colar do lado dele que ele não vai ter como fugir O Zegg Uma amiga me falou para eu ir ver Netflix na casa dela E não fui porque eu sei que ela não tem TV Pô cara, mas a melhor coisa de assistir Netflix é quando não tem TV O Zegg O Zegg O Zegg O Zegg O Zegg O Zegg E aqui Aumentar o recrutamento local Morghain pode melhorar esse daqui Ele é uma província horrível para recrutar porque né Ah, no level 4 da... Da renda, província O Zegg O Zegg Tem essas duas cidades aqui Estamos chegando Ah, essa piada é uma clássica da internet Quando começou essas ondas ai de Netflix and chill Fez nada Para de mentir Eu conheço essa piada já há muito tempo O cara querendo ganhar crédito Da piada que já existe Quer mandar essa logo pra mim Meteu essa logo pra mim Estou na internet há 25 aninhos Isso é muito, na verdade Há uns 20 anos Antes dos 5 anos a gente tinha consciência Ih, rapaz Não é que os elfos saíram da floresta, não? Tem que parar lá depois, né? Agora realmente não dava, não Triste, velho Tudo culpa do Cetra, velho Como eu odeio o Cetra Posso nem ter meu império de Trolls aqui quietinho na minha Eu comi meus inimigos Browling Acabou Acabou Esses gates vão abrir, você vê Esse exército tem... Esse exército tá nada definido aí, pra ser bem sincero Coloca isso daqui Vou ajudar na reposição dos Trolls Por enquanto só tem 10 aí na guarnição Só dá pra ir pra cima Só pra garantir, eu vou deixar os dois colados um no outro aqui, né? Bom O cara não conseguiu fugir aí, né? Então ataca ele Valente, coragem sana Claramente um duplo honra, eu vou ver fisicamente nos combates Durante as batalhas, vou investir mais 7% Durante as mais 7 Ok Vem pra cá Eu ia deixar a honra pro Ugman de pegar a cidade ali Mas como ele teve que resolver um mata-grita ali em baixo Provavelmente o game vocês vão pegar antes dele Pegar a cara que é Asghal Vem aqui pra cima você Que eu preciso ficar de olho nos Skaven Mais trolls Acho que aqui dá pra você pegar o arremessador de osso, não dá? Ah, ele canceleu errado, mas tudo bem É, dá Mas eu fiz merda, eu canceleu errado Quero cancelar o local, aí tem que colocar pelo de osso Agora já foi Ah, pega aqui mesmo, foda-se Comando violento, o que é isso aqui? Comando violento, o que é isso aqui? Dá dano ao alvo amigo pra aumentar a dano da arma, dano perfurante Comece a acreditar com o corpo e destino abalar, viu? Ah, põe vida então E é isso aí Pausa... Não, não sei se o Oguma pega sozinho as da Dick Hammer ali não Mas teve muito buraco lá, velho Pra passar Se fosse só pelo portão a gente perdi Agora com muito passar pela Passagens pela muralha Acho que tá de boa Ah não, ele vai pra Zandrig, né velho Bom, pelo menos eu fico feliz que fica um pouco mais fácil a batalha sem um full stack Pra atrapalhar Nossa, a Inus Rodrigues tava vivo ainda, velho Deixa eu tomar no maior cacete dos ratinhos ali A fundadora de navio Vivendo nos esgotos poluídos de Marimburgo, próximo ao mar Esses negócios da caverna aprenderam como esmagar navios por comida Realmente é uma habilidade que eles adquiririam Com certeza Mas 25% de vida seria bom, hein Tocada pela pedra dimensional A inteligência não é a única coisa que... Não, a inteligência não é a única coisa Que muda quando o Chefe Fugman teve contato com a pedra dimensional Fez ele muito mais resistente do que um troll normal Taxa de reposição de baixo, mais 50% Pra esse senhor do deserto dele Vida, mais 25% Tempo de recuperação de ferimentos, menos 2 Corrupção do caos, mais 2 na promessa local Eu vou comer meus inimigos Ok, só tenta danificar de novo aí pra garantir Minha Ice 8 vem Vamo lá, hein Cerca aí Tá dando me tomando a pica Fazendo o que é aquilo depois de lendário Aonde? Cerca aí a pirâmide Devolva-me a pirâmide, etc Torá acirrada perder só um Goblin Corrupção do caos Nossa, tava level 3 da cidade já Acho Orgulho de Massamuna Essa lâmina pirata oriental Cuja letalidade do fio é incomparável Transmite ao novo portador Uma porção do poder e da habilidade do antigo Tendo perfurante da arma é 100 Força da arma é 100% Que a gente se vincular na rajada de vento Ah, devolve a provência aqui No chefe Yugma Depois de lendário Nave de habilidades aqui? Não sei o que você tá falando, mano Enfim Quantos rompimentos a gente tem? Sete Vamo lá, tenta ganhar essa batalha aqui Se a gente ganhar, acabou o set, galera Ok, a gente vai pegar uma vez de magia aqui Bom, é que não tem nada, né, velho? Não tem torre pra acertar, gente Olha isso aqui Não tem nem torre pra acertar, velho A gente pode invadir por qualquer lugar aí De boaça De mais preferência, eu vou invadir por aqui, né? Porque tem uma torre que tá em pé ali ainda Meus arremessadores de ossos ficam aqui Meus antigrandes, esses vão ser muito úteis pra derrubar as esfinges Vocês ficam aqui Vocês aqui Tá, vem pra cá vocês Vem pra cá vocês Ué O que é aí? O escorpião da tumba? Tá tranquilo, tá tranquilo Deixa o arremessador de ossos arremessar osso É o que eles fazem de melhor Tem que tocar pelo lado, sir, gente Senão Eles vão acabar morrendo Vai pra cima dos corpinhos aqui, velho São antigrandes, porrada nele Posta! Pô, é o seguinte Vai deixar três arremessadores de ossos pra cá Três arremessadores de ossos pra cá E é isso Vão ficar provocando eles Putz, mas não entrem por aí não Então, vamos lá pegar aquela nele que eles fingem agora Os caras demônios, não Muito bom Deixa eu dar um mangroão pra tirar armadura pra eles Construiu que tem muita armadura Vai, galera Que arremessa osso Precisa que eles posicionem aí, velho Tá indo devagar, mas tá indo Tá indo devagar, mas tá indo O que é isso? Eu, me, me, me! Pô, o Cersei tá forte, eu ia falar pra você Com minhas dúvidas que a gente ganhava essa batalha aqui A gente só usa aqueles arqueios lá na frente Os osso arregaçando esse cara Arremessando osso em osso, muito bom Se você parar pra pensar, a gente deve estar pegando o próprio campo de batalha e jogando eles de volta A gente mata aqui o esqueleto, pega o esqueleto do chão, joga o esqueleto no esqueleto O cavaleiro da necrópole, né Vamos pegar aqueles achabijarcos ali O cavaleiro da necrópole Destrua o seu mundo Destrua o seu mundo Você tem que descansar Fica aqui atrás de boinha Já apanharam bastante Já Ataque! 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 Cara, tem momentos que meu Warhammer Ele fica a 60 fps Tipo nessa magia aqui, pra 60 fps Pelo que eu to vendo Que até dói meu olho, velho Que eu não to acostumado a ver 60 fps, tá ligado? Ai fica a 60 fps do nada e até dói meu olho Tem o senhor gigante Tem o senhor gigante que tem o mesmo dano que o senhor normal? Com certeza não Mas não existe nenhum pra gente comparar então Não existe nenhum Eu tenho que pegar a escala da necrópole ali Eu tenho que pegar a escala da necrópole ali Eu tenho que pegar a escala da necrópole ali Eu tenho que pegar a escala da necrópole ali Menos vocês estão machucados aí, velho Eu tenho que pegar a escala do negro Não welding Acho que derreteram É, tá indo todo mundo Só falta essa guarda da tumba aqui Porque não desistiu ainda A guarda da tumba é só vocês que estão lutando Isso, pensa melhor Nossa, a vida desce muito rápido Olha lá Recuperando a cidade, toda destruída? Sim, mas recuperando Ok, a pilhagem vai dar alta, hein 32 mil Uma escavação da pirâmide do Cetra Vamos fazer aqui a oferenda de ossos e membros A pilha de caca Hum, isso aqui tá errado Porque isso aqui é aquela construção aqui Só que por algum motivo ela só tá com o TIR Eu vou até printar isso aqui, depois eu vou mandar lá Só lembrar, obviamente, né Printou o TIR, porque você não falou nada? Não é F12? Ah, agora foi E aqui Pronto Depois eu mando lá pros caras dar uma olhada E aqui também que não tá aparecendo a construção lá De aumentar o recrutamento Aqui pode colocar pra aumentar a renda Aí põe esse daqui Põe os goblins Falou, João, boa noite Fala pela presença aí Esses aqui Pode colocar defesa corpo a corpo E Aqui pode colocar Vida Aí aqui finalmente a gente pode pegar Não sei se é a última cidade, mas Cidade dos Femirs Peguei alguma bandeira aqui Deixa eu ver Estandarte da disciplina É o que deixa inabalável, né Nosso pescar aqui Fica maravilhoso Aí, servos destruídos Vem até aqui Não queria pegar nada não, mas E o cara de canhão, vai foda-se Acho que o nome do cara é Boom, né Nada mais risco que ele tem um canhão Aí vai ser literalmente canal Boom Pode colocar esse daqui Só passar esse turno aqui pra salvar E por hoje é isto Vai só ter que resolver aquela treta com os elfos ali embaixo Que declara guerra na gente E o deserto tá praticamente Sobre o nosso domínio aí Aí tem o Quick também, né Pegou umas cidades ali Provavelmente a gente vai brigar com ele Ele tá no montanha, então É ótimo pra gente Pra que meus tricolos têm lealdade Ah, porque eles não querem seguir um senhor fraco Talvez, sei lá Mas como é que esse aqui saiu vivo, velho? O outro tinha 20 lunedas e todos morreram Esse aqui tinha duas e saiu vivo Lógica Falou, Arthur, boa noite Falou pela presença aí E tem mais Beleza Deixa eu colocar os level do Pouco Subiu de level aqui Mais alguém? Chefe Uggma Subiu de level Vou colocar aqui o mais forte dos Trolls do Rio Nenhum outro Troll do Rio pode se comparar a Uggma Ele é o mais forte Mais malvado E o mais resistente Troll do Rio Por essas redondezas Até seu cheiro é pior Dimensão da hora de dança mais 100% Muito bom Resença física mais 15% Ele vai substituir o cheiro ali O cheiro envolvente, né Não é envolvente Overwhelming Tipo, que sobrepõe O cheiro que sobrepõe É uma coisa assim É uma coisa que te preenche, tá ligado? Corrupção do caos mais 4 A gente vai ganhar o cheiro da morte Que tira a liderança Ataque corpo a corpo Defesa corpo a corpo em menos 8 Ok E vai dar mais 7 de ataque Defesa corpo a corpo Para todos os Trolls do Exército Muito bom Vai ficar bem tanque, velho Você pode colocar o destino de bijuna Não Vai só o púrpura Aí o Heorin com frio também subiu de level Pode colocar aterramento Só vamos terminar de matar esse cara Que eu não esquecer De destruir a Paxon depois, né E adeus, reis da tumba Tá lá, queimbra destruída Só coloca aqui investida Coloca velocidade E salva aqui E já é